Olá, eu sou Alex Neural, sou diretor e coreógrafo da Focus Companhia de Dança, uma companhia de dança contemporânea carioca que completa 21 anos em 2021. E o primeiro espetáculo profissional que eu tive com a Focus foi em 2000, mas a minha carreira de coreógrafo foi construída muito com a minha carreira de bailarino. Então eu dancei em outras companhias cariocas, como a Companhia de Dança da Bruacoker, o Grupo Tapes, a Companhia Nós da Dança, o Grupo Vacilou Dançou da Carlota Portela. Só que chegou um momento que eu preferi, no final de 2006, me dedicar exclusivamente a Focus. Isso foi muito essencial porque o exercício de coreografar é diário, é a cada trabalho, é a cada revisitação ao trabalho, é a cada ensaio. E tornar-se também diretor, você não aprende a ser diretor, você aprende vivendo, você aprende fazendo, você aprende experimentando. Então o coreógrafo e o diretor está ainda se fazendo e se fará sempre. Eu não estarei pronto nunca, não busco uma prontidão, um objetivo. É realmente viver situações diferentes, viver situações inusitadas que eu venho vivendo. Eu troquei uma carreira segura como bailarino para mergulhar no escuro de uma possibilidade de ter uma companhia. Com certeza eu tive muito sucesso, tenho tido bastante êxito, mas também momentos de muita insegurança, muita instabilidade. Acredito que às vezes essa sensação de desafio instigue nós diretores e não faça a gente se acomodar. Mas ao mesmo tempo, viver de arte no Brasil, viver de arte talvez no mundo, a gente vê principalmente hoje nesse momento de pandemia, é algo que é realmente um mergulho no escuro, né? Mas eu não me arrependo, eu faria tudo outra vez. A arte é muito essencial para mim e eu tenho plena certeza que é essencial para o mundo e para quem a consome. Eu tive bastante sorte, porque trabalhei muito, lógico, mas sorte de poder contar com um patrocinador, que muitas vezes grupos mais antigos do que a Fox, que é uma companhia nova, né? Embora tenha 21 anos, ela é nova. A gente contou com patrocínios importantes. Hoje a gente conta novamente com o patrocínio da Petrobras. Isso com certeza possibilita que você pense em continuidade, que você, paralelamente a essa sensação de instabilidade, que você tenha um momento de respiro, que você vislumbre que possa trabalhar uma certa estrutura. Então, o início da companhia não foi com patrocínio. Foi realmente com essa vontade, com esse desejo das pessoas que me cercavam de me acompanhar, de dançar, das minhas criações. Foi realmente um investimento pessoal, né? Que muitas vezes a gente espera para poder realmente sobreviver da dança, né? Nem sempre a gente consegue sobreviver só coreografando, só dirigindo. A gente sempre tem que se desdobrar, dando aulas, coreografando para várias outras companhias. E também como bailarino, quando é bailarino você dançar em mais de uma companhia. É um lugar também. E isso traz também muita experiência. Então, no início, a gente foi muito apoiado por instituições como o SESC, como o Centro de Arte e Norte da Dança, que cedeu um espaço para a gente ensaiar durante 13 anos. Hoje, a gente tem o nosso próprio espaço, a Focus Espaço de Criação. Então, são conquistas, são degraus que vão aparecendo, que a gente vai podendo subir. Mas, ao mesmo tempo, você olha para trás e pensa, nossa, quantos degraus eu subi, né? Quanto caminho eu percorri. E o importante para mim é eu continuar querendo subir esses degraus, continuar percorrendo esse caminho. Eu vejo muitos profissionais, muitos mestres, muitas pessoas que eu admirava e admiro ainda, desistindo da dança. Eu acho esse um dos maiores desafios da nossa profissão, da nossa carreira, se manter instigado, se manter interessado, se manter aberto para aprender, para descobrir. Com certeza, a gente nunca saberá tudo. Como eu falei, a gente nunca estará pronto. A gente pode ter mais conhecimento, a gente vai ter mais experiências, é só a gente estar disponível. Eu acredito muito que esse é o segredo, né? O segredo da arte se manter vivo é a paixão. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Eu sou muito apaixonado pela dança. Olá, eu sou a Lili de Gramont. Sou diretora do Núcleo Tentáculo. Sou coreógrafa, artista da dança. Minha formação é em psicologia, psicanálise, terapia corporal neohaixiana, que, de certa forma, permeiam todo o meu trabalho de criação, a maneira com que eu penso a liderança de grupo, a maneira com que eu organizo os meus projetos e com que eu escrevo também os editais. Primeiro, eu quero agradecer o convite do meu amigo Anselmo Zola. Nos conhecemos há muitos anos. Eu comecei a intérprete, fiz um estágio na Quasar, e lá bati na porta do Henrique, e falei, Henrique, eu admiro muito o seu trabalho e gostaria de conhecer um pouco mais sobre o que você faz. Ali, naquela primeira experiência profissional, eu já percebia que eu tinha uma curiosidade gigantesca sobre esse ser diretor, né? E eu falo ser diretor porque a direção, claro que a gente vai, quando a gente fala de um diretor de uma companhia pública, quando a gente fala de um diretor cênico de uma peça, quando a gente fala do diretor de um grupo jovem, a gente tem milhões de outras vertentes que a gente deve pensar sobre esse fazer, inclusive tecnicamente, né? Por exemplo, na política pública, que é essa questão da negociação, desse fazer artístico junto com a vontade do governo para que o seu projeto entre na agenda governamental. Você precisa ali ter uma certa negociação, uma certa diplomacia para fazer com que aquele seu projeto artístico vá adiante, saia do papel e que você receba uma verba. Quando a gente fala, por exemplo, na questão dos grupos independentes, esse diretor é um diretor que vai pensar muito mais numa questão do coletivo. Então, é como se você fosse ali um líder, mas você é um líder de várias cabeças que vão contribuir para que aquele trabalho aconteça. Até porque, nesse universo da dança independente, de certa maneira, os projetos financeiramente são tão sucateados que não tem outra maneira a não ser essa. Apesar de eu acreditar, como psicóloga, como estudiosa do ser humano, de que isso é fundamental para que um grupo esteja dentro do trabalho. Faço pós-graduação em Direitos Humanos, são todos os assuntos que estão permeando como eu penso e os próximos passos. Porque essa pandemia vem também nos revelando muitos detalhes sobre o que a gente quer, sobre qual é essa educação do futuro, qual é esse fazer artístico do futuro. E cada vez mais fica evidente que o ser humano, para sair de um estado medivalesco, sabe, agressivo, a gente precisa de educação e arte. O ser diretor é sobre você reconhecer aquelas potências que você tem ali na sua mão, você otimizar o melhor delas, independente daquilo que você vai usar ou não depois. Quando meu filho nasceu, eu decidi focar realmente na minha parte de criação. O balé da cidade estava tomando um caminho ali que eu não me interessava como intérprete. Então, eu decidi migrar para o mundo, para esse universo independente. Com toda a minha reserva, eu investi num espaço artístico e esse espaço precisava girar, né? Então, ele também acabou se tornando ali uma parte dele escola, até por uma questão de sobrevivência e para bancar aquele espaço, uma vez que o universo dos editais era um universo à parte. Então, eu precisava aprender. Então, trabalhei com o Maurício de Oliveira e fui iniciando os meus primeiros projetos. Nosso grupo, até hoje, não foi contemplado com um edital direto. Isso é uma outra coisa que é importante a gente pensar, né? Porque os novos diretores, eles enfrentam essa dificuldade desses espaços. Porque é muita gente para pouco recurso. Existe um grandissíssimo problema, que é as companhias do universo independente já consagradas, claramente, eles precisam dessa continuidade no trabalho deles. Mas existem os novos criadores emergentes que também precisam desse espaço. Então, é até difícil você se localizar em editais, você conseguir concretizar essas ideias e conquistar esse espaço ao sol no cenário dos editais, né? Existe essa dificuldade de achar uma empresa parceira, mas eu consegui. Eu consegui com a Braskem e, na sequência, eu também consegui um patrocínio maior da Nextel através de um PROAC e CMS. Eu decidi fazer o Núcleo Tentáculo propor Casa de Vidro. Ele fala sobre a violência emocional, sobre os primeiros sinais de violência de uma relação abusiva. Ele é um espetáculo militante, ele é um espetáculo de alerta e ele é muito forte porque ele conversa diretamente com a minha história pessoal, né? Agora, a militância é em pró da mulher em vários sentidos. Eles estão realmente muito presentes na minha vida e ninguém escapa de si mesmo. Então, a gente vai sempre se revelando no nosso trabalho, na maneira com que a gente lidera a nossa equipe, na maneira com que a gente faz as escolhas criativas. E a gente tem uma dificuldade de aceitar um pouco de que faz parte do nosso trabalho também pensar as questões políticas, desde as relações até os elementos da própria política pública, né? Quando a política falha, a gente entra em guerra. O que nos tira, o que nos dá a humanidade em todo esse contexto é a criação, é a arte, né? Então, a gente pode falar ali que o que mantém uma sociedade viva é sonhar as próximas possibilidades porque a gente precisa sonhar. Sonhar não no sentido romântico do sonhar, mas o sonhar novas possibilidades para o mundo, para a nossa sociedade, da maneira que a gente se organiza. E a arte é poderosíssima. A arte, ela é transformadora. O diretor, para mim, é isso. É esse trabalho que é multidisciplinar, lotado de responsabilidades, desde a sua equipe até o público que vai receber aquilo que você está ali liderando junto com essa equipe. Você é responsável ali por ser fiel também ao que você pensa, porque é um caminho muito difícil, é um caminho de resistência. É um caminho que você tem muitas oportunidades de falar não quero mais, só que tem uma potência, uma força interna de você não desistir, porque aquilo que te move é muito mais profundo do que todas as dificuldades e todos os obstáculos que você encontra. Queria finalizar esse vídeo dizendo que hoje, no Clotentáculo, eu, Lili, diretora, estou, não sou, estou com este foco com o foco da arte militante, com o foco no feminino, porque eu acho que cada vez mais na situação que a gente se encontra no país, eu acho que a gente precisa usar essas ferramentas que são potentes, que são mobilizadoras, por acreditar que pode ser diferente e por acreditar que a arte, ela é praticamente soberana. e a gente precisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL